Ó, tem que pegar a manha, tá vendo? Quando vai mais embaixo, ela volta mais forte. Era 20, hein? Era 20! Por que que não tá valendo? Ah, pegou essa defesa absurda? Pegou, filha da manha. Ridícula essa defesa? Eita! E eu aqui, ó, passando vergonha. Ó lá, viu? Não, assim não vale. Só vale quando voltar. Quebrando a parada. Fala, galera! Mais um vídeo do canal e hoje, convidado mais que especial, né? Meu parceiro. Tamo junto! É uma honra, mais uma honra ter você aqui, meu irmão. Cara, é muito bom estar do seu lado, fora do gramado, né? Tem que, enfim, gravar contigo. Quando a gente tá jogando um contra o outro, você faz umas coisas que é muito impossível. Tem 1,93m. Eu tomar chapéu é um pouco complicado. Eu não sou aquele cara lá difícil de tomar drible, mas chapéu... Dois, então, né? Eu já tomei muito, né? No desafio, é um pouco mais divertido estar do lado dele. Agora, quando é um jogo sério lá no salão, é complicado. Mas é um prazer, uma honra estar aqui, pô. Prazer. O coceiro, vocês viram no vídeo passado, ele esteve ali comigo, foi de pé frio pra caramba. O negócio da dunca dele não funcionou pra nada. Mas que prazer ter você aqui, cara. Prazer é todo meu. É um ícone aqui, tô entrando no YouTube agora. Acompanho você aí há alguns anos, meus filhos também. É muito bom estar aqui contigo, cara. Acordava cedo pra ver futsal no Esporte Espetacular e hoje tá do lado do cara gravando um vídeo pro canal dele. Tá doido, cara. Pra mim é um prazer gigantesco. E já que tamo aqui, vamos brincar? Vamos. Passar uma honra. Coceiro, é o seguinte. Ficamos treinando aqui, testando. Não é tão simples, né? É difícil, é difícil. A gente tá inventando hoje aqui essa brincadeira aqui. Não sei se já foi feito, se já não foi feito. Mas dá seu recado. Eu já aviso que eu não sou profissional. Isso aqui pra mim é um tanto quanto complicado. Porque é uma novidade, né? Eu acho que eu não vi essa brincadeira de usar o rebatedor como o coceiro colocou que não é profissional. Coceiro, o que eu pensei? A gente fazer duas sequências de cinco chutes. Você faz cinco chutes seguidos até pra você pegar o timing. Mas você não sentiu confiança quando a bola voltou? Você escolheu não chutar, não valeu. Só vai valer a que você chutar. Então não vou confiar em nenhuma. Vou ficar aqui até amanhã. Vou me render pra bola. Vou falar, ó, bola, faz o seu trabalho, eu tô aqui de boa. Ou então vamos fazer o seguinte. De cinco juntos a gente pode desistir de três. Eu acho que é melhor. Melhor, senão você vai ficar até amanhã, você vai me enganar. É bom eu passar vergonha às vezes. A galera gosta, a galera quer me ver passar vergonha. Então, gente, duas sequências de cinco. Ele vai chutar cinco seguidas. Depois eu vou chutar cinco seguidas. Ele de novo, eu de novo. Foi no ângulo, 20 pontos. Foi no travessão, 15 pontos. Foi na trave. Aquele chute errado, mascado, mas pegou na trave. Tá ótimo. Dez pontos. Tá, fechou. Quem fizer mais pontos, obviamente eu ganho. Se eu errar uns 30 e utilizar uns 30 pontos, tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Fechado, fechado. Pode ser assim? Começa aí, porque pra começar é bonito. Eu começo? É, porque eu vou fazer... Vai ser feio. Você devia ter direito a uma só. Vamos começar a chorar aqui. Pode ser, pode ser. Você tem uma desistência só. Pode ser. Pode começar? Bora. Ai, trave. Não, devia ter desistido. A primeira, horrível. Mais uma, gente. Comparando comigo, foi ótimo. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais linda, velho. Ali foi o quê? Foi trave? Foi trave, foi 10. 10 pontos. Foi tão bonito que foi 10 pontos. Tinha que entrar. Eu já tava aqui desesperado, com a mão na cabeça. Tem a dó de entrar na primeira, né? A primeira foi horrível. Ai, podia ter pego na trave. 3 chutes e 10 pontos, certo? Perfeito. Vamos lá, então. Desistir. Ó. Desistência. Vamos lá, quarto chute, hein? Miséria. Ai, se tivesse o goleiro... Se tivesse o goleiro, podia valer pontos. O importante é que eu já pontuei. Eu já saio daquela zona de desconforto. Bom, é. Nossa. Você fez quanto? 10 pontos. 10 pontos. 10 pontos. Isso aqui é bom, hein? Vou melhorar. Vou treinar. Cossilho, boa sorte. Você tem direito a 3 desistências. Sorte é tudo que eu preciso. Feito por você. Cara, isso aqui é muito difícil. Você tem que medir muito a força certinho pra bola vir certinho. Pode desistir 15. Eu vou apelar. Vou só na chapa. De jeito que você quiser. Não, pera aí. Não, não valeu isso. Conta como desistência. Eu errei a força. Só que você esperou bater na trave. Se bate na trave, você perdeu. É, eu esperei. Eu sou malandro. Mas não valeu. Vai, começa. Cara, eu tô quase dando uma paulada nisso aqui. Vai. Não valeu. Só se pegar na rede. Não conta como desistência. Porra! Não valeu. Não, é o que eu sou falando mais perto. Eu também não consigo. Vou dar só um toquinho. Errou! Não. Não contou. Confira em mim. Errou! Acabou as 5 chances. Calma, calma. Tem que ser aqui de trás. Pô, é mal difícil, mano. Ah. Uma. Um chute. Vai pegando a manha. O seu primeiro foi ruim e o segundo foi ótimo. Meu primeiro foi horrível. Então vamos ver se o segundo vai ótimo agora. Você tem duas desistências ainda, viu? Eu acho que eu tenho que estar mais aqui do lado, será? Pra bater. Eu acho que você... É. Isso. Ai! Muito bom. Melhorou, melhorou. Muito bom. 10 pontos. Dois chutes, 0 pontos. Eu acho que eu entendi. Eu posso virar aqui um pouquinho? Pode. Você se adapta do jeito que você quiser. Aí. Eu acho que aqui, ó. Pronto. Agora entrei no jogo. Ó, 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 ó. E aí? Eu não devia ter chutado, né? Não devia ter chutado. Só a bola na sorte. Volta essa, volta essa. Vai pro terceiro chute, hein? Vai. Apelação, apelação, apelação. Ah. Tem que bater mais fraco. Três chutes, 0 pontos. É difícil demais. Pô, vamos fazer 10. Gente, é muito difícil. Não é brincadeira, não. Vai. Ah. Quatro chutes e 0 pontos. Eu vou apelar. Vai ser só chapa. Não dá. Vai. Vai pro quinto chute. Vai. Agora vai. Ó, ó. Ai. Quase, ele faz 15 pontos. Eu vou ter que apelar. Não é meu estilo bater assim do jeito que você chuta. Quase. Vou apelar. Gente, já aproveita aí, dá o like, compartilha, ativa o sininho. Fala aí, Cosselho. Se inscreve no canal. Aproveita, gente. As redes sociais, tá tudo aqui na descrição, ó. E vamos bater like aqui. Já vamos bater recorde de like. Quanto? Sei lá, 100 mil. Então, vambora. Você vai vir lá do meu vídeo e vai assistir esse vídeo aqui também. Isso. Então, você já dá like no meu, que é o desafio do travessão com o falcão. E dá o like aqui também no desafio. Pronto. Que eu tô passando muita vergonha. 100 mil likes, hein? Se inscreve aí. Posso inverter o lado? Ixi, agora ele vai trocar de lado. Eu fui inventar essa de trocar de lado. Aí o falcão quer trocar de lado. Se ele tava achando ruim e fez tudo aquilo bom, imagina agora. Ai, meu Deus. Piorou esse lado pra você, hein? É. Acho que no outro você tava mais legal. Deixa eu tentar mais uma, senão eu inverto de novo. Piorou, foi nada. Ai, meu Deus do céu. Foi só um erro ali, um momento ali de desconforto. Ai. Preferiu esse lado ou outro? Três. É, é igual. A batida é diferente, mas a dificuldade é a mesma. Ai. Gente, foi um erro nosso a gente não falar. Mas pega o vídeo passado com a Raquel, vamos usar a mesma regra, né? Bom, gente, como é um bambolê, vamos fazer o seguinte, Raquelzinha. Se bater nele e quebrar, a prioridade sempre é do ponto. Sim. Certo? Fechado. Porque às vezes vai ficar na dúvida, é melhor pontuar do que não valeu o ponto. Eu nem debati nada porque faz sentido, vocês já tinham conversado. É uma regra do canal. Não é a regra do canal, não é a minha, nem a regra do canal. Então tá bom, valeu. Bateu, quebrou, é ponto. Mandou bem demais. Eu vou dar só paulada, ver se eu quebro esses bambolês. Mais um. Vixe, Maria. Foram quatro, tô com trinta pontos. Eu só não quero perder de zero. Eu já saí da minha cama sabendo que eu ia perder. Mas de zero eu não quero. Quero ver do travessão. Não. Não. Gostei, louco. Então eu fiz trinta pontos. Certo. Certo? Eu já tô na frente. Você tem os seus cinco chutes, você pode ganhar de mim. Eu vou, eu entendi. Eu olhei você, você me deu a dica também. Eu tenho que buscar a bola. Eu vou buscar a bola. Eu vou dar uma pelada. Então vai. Vai. Boa sorte. Ó, ó, ó. É isso, moleque. Melhor, né? Melhor. Um e um. Ai! Ai, moleque! Opa, opa! Opa, trave. Pelo menos uma travezinha. Trinta a dez. Trinta a dez. Dois chutes. Melhorei. Ai! Ai! O que você faz e me passa? Como é que a gente faz? Eu vou embora. Três chutes e dez pontos. Agora você quase chegou a ver. Vai. Ai! Eu tô apelando na trave ali, né? Quatro chutes e dez pontos. Você pode, no máximo, empatar comigo se você acertar o ângulo. Agora é o último. Mas você foi muito bem. É o último. Foi um avanço nessa segunda rodada. Se você acertar o ângulo, você empatou comigo e a gente vê depois o que faz. Ai, eu esqueci que tem o domínio ainda, né? Errou! Não valeu. Segunda desistência. O cara deu caneta até na rede. Vocês viram isso? Tentei apelar, dar uma dominadinha. Evolução grande. Melhorou. E pra mim também, eu vou aprimorar que eu gostei desse desafio. Foi bom. Então, usa o domínio agora. Você já é bom. Vamos fazer uma com o domínio? Vamos fazer uma com o domínio? Tem a opção de dominar também, que eu vi que você falou. Ou é obrigatório dominar? O que você acha? Ah, vamos na opção. Na opção? Porque o domínio é um... Então, vamos. Um aprimoramento. O cara veio que não vai chutar, ele dominou pra... Opção? Então, vamos pra terceira. 30 a 10, vamos pra terceira pra fechar. Eu começo? Melhor, melhor. É opção, né? É opção. Se não quiser... Tá. Ah! Segundo chute. Meu Deus, foi lá? Ai! Não passou. Que tristeza. Aleluia, obrigado, irmão. Dois chutes. 30 a 10. Peraí, uma desistência. Nossa! Nossa senhora! Três chutes, 30 a 10. Se você não acertar nenhuma, fica legal pra mim. Então, tomara. Preciso acertar pelo menos um. Ai! Quatro chutes, 30 a 10. Tô preocupado. Último chute, hein? Tô preocupadíssimo. 30 a 10. Hum! Me surgiu a oportunidade, hein? Pra que eu vou dar chance? Pra quê? Me surgiu a oportunidade. Vai! Tem que torcer muito pros dedos do futebol pra ver se eles... Se eles aparecem agora. Ó! Ó! Ai, meu Deus do céu. Ah, eu vou buscar esse travessão. Ah! Na perna do Pedro não vai. Dois, 30 a 10. Tô secando. Vamos! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Horrível, horrível. Três, 30 a 10. Você tem duas chances. Quanto domínio vale? Você pode... Você que manda. Ah, então tá bom. Ai, ai, ai. Errou! Caiu. Caiu, não valeu. Três, 30 a 10. Vai, agora vai. Ai. Ai! Essa é a bola pra ela cair. Chegamos na mesma situação da outra. Ângulo, você empata comigo. Errou. Eu tenho que acertar o ângulo. Eu ganhei. Errou, eu ganhei. É muito difícil. Última, hein? É a última. Tem que acertar o ângulo. Errou. Calma, calma. Segue, não valeu. Eu tô batendo muito fraco. Ah! Ai, eu bati. Você viu? Que bola. Busquei lá. Tô loucada. Na próxima, você já pode usar o domínio. Você foi bem melhor. O domínio é muito melhor, né? Muito melhor. Meu irmão. Me dá mais uma bola. Quer mais uma bola? Ah. Então vai, pô. Vai, filho. Vai que, de repente, rola a negociação. Não é todo dia que a gente pode negociar com o Falcão. Eu tenho que dominar pra... Errou! Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Eu tô empolgado. Tô emocionado. Eu tenho que dominar pra frente. Fica da mãe, pegou a mãe mesmo. Melhorei. Pegou a mãe mesmo. Vai mais uma. Vai mais uma? Eu gosto dele, porque ele dá muita oportunidade, né? Ah, não vai, não vai. Irmão, que bom ter você. É um prazer. Tamo junto. Muito difícil. Uma nova modalidade. É bom, é bom. Mas é muito difícil, gente. Vocês não têm noção. Você que vai assistir, você vai olhar o Falcão Fazenda e vai falar, pô, não parece tão difícil. Aí você vai ver o Fazenda e vai falar, o Júlio é muito pior do que a gente já imagina. É porque a gente não sabe, a força que a bola vence, ela vai vir em baixo, ela vem em média. Então, é um material novo. Tem que acostumar. Mesmo assim, foi legal. Foi bom demais, foi bom demais. É uma honra. Até o final do ano, eu quero gravar com você de novo. Vamos estar aí. Antes disso, sempre. Seja bem-vindo sempre ao meu canal. O pessoal tá pedindo você numa Copa de Rosa, hein? Vamos fazer. Gente, mais um vídeo, ó, dá like, compartilha, vamos atingir esses 50 mil likes, certo? Vamos 100, vamos de 100. Vamos apelar? Igual eu, eu pedi. Você vai me ajudar? Vou, é claro. Então, pronto. Eu pedi bola pra você, vamos pedir lá. Então, fechou. Gente, ó, obrigado, mais um vídeo do canal, obrigado pela audiência, fui! Tamo junto, hein? 100 mil likes, se inscreve aí. Valeu!